Não facilite a vida dos outros se tiver que dificultar a sua. No final, as pessoas agem com ingratidão e esquecem tudo o que você já fez. Essa é uma dura lição que a vida muitas vezes nos ensina. É importante lembrar que cuidar de si mesmo não é egoísmo. É uma necessidade de preservar sua própria saúde emocional e mental. Ajudar os outros é uma nobreza, mas não devemos sacrificar nosso próprio bem-estar em prol daqueles que não valorizam nossos esforços. Muitas vezes, ao nos doarmos em excesso, podemos criar expectativas sobre o comportamento dos outros. E quando essas expectativas não são correspondidas, sentimos mágoa e desilusão. É preciso aprender a estabelecer limites saudáveis e saber quando é necessário dizer não. Proteger sua energia e suas emoções é uma forma de autocompaixão e autocuidado. A ingratidão das pessoas não deve apagar o valor de suas ações ou fazer você se sentir inadequado. Cada gesto de bondade que você realiza é genuíno e valioso, mesmo que não seja reconhecido ou retribuído.